Bom dia aí galera do YouTube Hoje eu vou contar a história aqui de um De um veículo aqui que já foi sofrido demais Né As pessoas que mexeram nesse carro aqui não tinha conhecimento E isso é o que acontece Quando você leva um carro Pra um mecânico que não tem conhecimento da marca né Começar pelos detalhes aqui do Chicote do motor Todo detonado Caixa de fusível Não tem mais o suporte pra Ela fixar aqui no devido local Olha só As presilhas do Dos chicotes tudo arrebentado Olha Pedaço de De junta da Pedaço de junta não Pedaço do suporte aqui do chicote Tudo quebrado Tudo solto Olha aí Parafusinho espanado aqui Vou soltar Sair arrancando com tudo Aqui Uma abraçadeira que não é original Mas Tá bem mal colocada também Enfim É um carrinho aí Um Civic 2003 Tá bem judiado Engraçado galera Que esse carro veio pra mim com o câmbio desmontado Dentro de uma caixa E no porta-mala Aí tá aqui Eu tô colocando Já fiz a A retífica do câmbio dele Já retifiquei Já tô colocando no lugar Olha que detalhe aqui Uma solenode nova Na desmontagem A pessoa não se atentou Quebrou Quebrou a solenode Mas é isso aí Eu vou Montar ele aqui Depois do Sequência aí No De mais problemas Que foram causados Aqui na desmontagem Desse câmbio Obrigado Obrigado.